Minha filha tem um TDAH, que é o déficit de atenção. Ela não consegue focar, ela não consegue manter, prender a atenção. Isso gera uma dificuldade na escola, no aprendizado e em outras áreas da vida também. Como prefeita de Jaboatão, eu quero me comprometer com você, mãe. Teremos uma cidade inclusiva. As nossas crianças autistas, elas não serão abandonadas. Quando a gente fala das crianças, a gente está falando de uma família por inteira. A gente está falando de uma mãe que está em depressão, de uma mãe que está vivendo um verdadeiro sacerdócio, porque é uma entrega total. Muitas vezes ela não consegue trabalhar, não consegue desenvolver suas atividades porque ela se dedica integralmente ao seu filho que precisa da sua atenção. Não temos assistente terapeuta na sala de aula. As crianças autistas que encontram vaga na rede pública ficam abandonadas na sala de aula. E estão aí desprezadas, as mães chorando, as mães gritando por socorro. Mãe, você vai ter o seu filho com autismo, com todos os seus direitos assegurados. O diagnóstico vai ser dado, o acompanhamento multidisciplinar também, porque agora Jaboatão vai ter uma prefeita que se importa com você, se importa com sua família, para que o seu filho, sua filha, com autismo, com outro transtorno, possa desenvolver todo o potencial que tem para se tornar um cidadão, com todo o acompanhamento assegurado.